O episódio de hoje é aquele episódio que eu falo do catarse e que tá terminando nesses últimos dias do mês de abril, no caso abril de 2022, e no começo até o finalzinho do mês que vem, do mês de maio. Todos os projetos que estão terminando eu faço uma seleção e aí eu falo aqui o que eu acho mais interessante entre principalmente jogos, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, essas coisas, literatura e quadrinhos, que é a base do canal. Pra quem não conhece, o catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, então qualquer projeto que qualquer pessoa queira ter ela pode apresentar no catarse e essa aqui vai ser uma vitrine pra apresentar pra outras pessoas que vão querer contribuir ou não. Então, aqui vocês podem ver, bem, sempre falo pra entrar no site pra vocês verem no que consiste o catarse. Essa é a primeira página que vai fazer meio que um, vai fazer uma seleção de algumas coisas que estão na plataforma, mas vocês podem ver, entrar aqui no explorar e vão ver todos os tipos de projetos. Aqui tem projetos pontuais, assinaturas, projetos relacionados ao Covid-19, que é uma coisa mais recente, né? Mas as categorias que eu falo de jogos, literatura e quadrinhos, mas tem podcast, socioambiental, esporte, design e moda, cinema e vídeo. Se você quiser fazer um filme, se você quiser fazer um evento, se você precisa arrecadar dinheiro pra uma ONG qualquer, vocês podem encontrar aqui essas categorias que vão se encaixar nos... pra fazer justamente esse financiamento. Bem, como eu disse, eu vou falar sobre jogos, depois eu falo sobre literatura e, finalmente, sobre quadrinhos. Então, vamos começar aqui com o Cards Goblin, nova edição do Grupo Coisinha Verde. Esse Grupo Coisinha Verde, eu já falei várias vezes sobre RPGs que eles criaram, sistemas próprios, pequenos, bem concisos, mas bastante divertidos e Card Goblins foi um jogo que eles fizeram lá em 2012, já tá esgotado e agora eles fizeram uma nova edição com expansões. É um jogo de zoar com o amiguinho, basicamente isso. Você só vai fazer ponto prejudicando o oponente. É bem divertido, os desenhos, as ilustrações são muito legais. Aqui ele já conseguiu a meta o quanto ele precisava, então vocês podem contribuir até o dia 6 de maio, que é quando termina o Catarse do Goblins. Aqui vocês podem ver, vai descrever como que é, o que é o jogo de cartas, vai ter até algumas cartas, como que elas são. A partir de R$120, vocês podem receber o jogo, entregue em mãos ou frete negociável depois do financiamento. O frete ele tá aumentando, abaixando por causa dessa mudança do preço da gasolina e do combustível em geral, e isso tá complicando bastante. Nesse caso, dá pra fazer um bem embolado, entrar em contato diretamente com eles. Assim que terminar R$120, vocês já sabem os cards, mais o frete, que aí vai ser negociado à parte. Por R$160 é o jogo completo, mais a expansão piratas, a expansão ninja e todas as expansões que foram desbloqueadas ao longo da campanha. Então, entrem aqui, já dá pra ver, ó, modo solo, expansão faroeste, expansão zumbi, novas tralhas, expansão contulo. Na verdade, foi até R$16.000. Então, até novas tralhas já tá liberado, mas se vocês ajudarem, pode ser que libere mais coisas. Como eu disse, até o dia 6 de maio, com entrega prevista para junho de 2022. Depois, vamos preparar OSR RPG, o Reinado das Antigas Espadas. A editora Goblin Slave tá trazendo uma mescla do D&D 5ª edição com o espírito de se jogar OSR dos anos 70. Então, essa mescla do moderno com o original do RPG, não vou falar que é antigo, eu tenho 40 anos só, falar que é antigo é forçar a barra, mas o clássico com o moderno, com o contemporâneo, nessa mescla pra vocês fazerem suas aventuras de capa e espada, praticamente. Aqui eles conseguiram, a meta era tudo ou nada, de R$5.000, já estão com R$12.000. Até o dia 6 de maio, pode fazer o apoio. E a partir de, bem, aqui tem vários apoios digitais e tal, mas a partir de R$88,00 vocês recebem o livro, mais bloco de fichas, marcador de página, o livro em tapadura, fala aqui o tamanho da, quantas páginas tem um livro, aqui é um livro de 70 páginas, com novas classes e tal. Então, entrem e deem uma olhada. Inclusive, eles chegaram a comentar em podcast, então dá pra desenvolver bem mais o que tem nessa campanha. O livro, ele contém 180 páginas, na verdade, o livro principal. Aquilo que eu estava falando era um livro de expansão de 70 páginas. A entrega prevista é pra julho de 2022. E esse aqui é R$88,00, com o frete, parece que o frete já está incluso. Tenho que dar uma olhada aqui na campanha, mas parece que o frete já está incluso. Vamos lá, continuando, muito abaixo do oceano, RPG da Craftando Jogos, eles estão trazendo um livro sobre, bem, o cenário se passa numa Inglaterra elizabetana, num mundo elizabetano, século XIX, com steampunk, mas principalmente debaixo d'água. Esse é o mote do Muito Abaixo do Oceano. Aqui tem várias metas, já foram batidas, vocês vão conhecer um pouco do cenário. É um livro que eu achei bem bonito. E o sistema que eles usam é principalmente o Mutante Ano Zero. Eles fazem uma modificação do Mutante Ano Zero, que foi uma das linhas mais, acho que mais recentes, deve ser de 2010 para cá, que tem esse sistema. Bem, aqui vocês vão conhecer o que vem na caixa, o que pode vir a mais, o que pode vir a menos, as expansões que já foram batidas, as próximas que podem ser conquistadas. Na verdade, bateu bastante coisa, se for vendo. Enfim, até, meta tudo ou nada, já conseguiu. Até o dia 9 de maio vocês conseguem fazer o apoio. A partir de R$ 50,00, vocês recebem as recompensas digitais. E a partir de R$ 140,00, o livro impresso. E é um livro bem parrudo. Eu vi o número de páginas, ele fala mais ou menos onde que fica, que agora eu não estou encontrando. Aqui, ó. 324 páginas coloridas, num tamanho grandão, no tamanho de um livro de RPG. Normalmente, ele foi premiado com o Goblin de Ouro de 2020. E para a entrega de, em dezembro de 2022. Para o finalzinho do ano. Continuando, Alienígenas da Game Hives. A mesma produtora que fez esses outros. Os Zumbivivors, que eu já comentei aqui no canal. E o Sultão, que eu cheguei a jogar num dos eventos de jogo de tabuleiro. Que teve, principalmente durante a pandemia, provavelmente um do Board Game São Paulo. Então, é um jogo legal, que eu vi que fez bastante sucesso. E agora eles estão trazendo esse novo jogo de mais de 8 anos. 2, 6 pessoas, 10 a 30 minutos de jogo. São várias cartas. Mas, dá para se jogar 5 tipos de jogos com esse mesmo, com essa mesma composição de cartas. Tem bloco de notas, tem um dado exclusivo do Catarse. Então, conheçam, explorem, como eu sempre digo, entrem para saber um pouco mais. A meta é tudo ou nada, de 12 mil reais. Ela ainda não foi batida. Se não chegar a 12 mil, o jogo não sai e o dinheiro é devolvido para quem contribuiu. Mas, deem uma olhada, pelo menos, se vocês gostam de jogo de tabuleiro. Gostam de jogo de carta. Esse é um jogo bastante amigável, principalmente para quem não está acostumado a jogos de tabuleiro. O arte do Fabio Arraes, quem fez, na verdade, o design do jogo do Fabio Arraes. Aqui, até o dia 17 de maio. Quer dizer que tem um tempinho ainda para conseguir. E o jogo base é 99 reais. Que vem o jogo com o frete. O frete, normalmente, é depois que já está pronto, que eles avisam. Principalmente o jogo de tabuleiro, que impacta bastante o valor do frete, dependendo para onde vai levar. Julho de 2022, a entrega é prevista. E também dá para vocês conseguirem fazer outros combos, inclusive com os jogos anteriores da editora. Vamos lá, continuando para Dungeon of Cards, do Eduardo Santini. Já comentei sobre essa série que ele está fazendo. É um cenário que ele criou de fantasia medieval. De fantasia, capa, espada, magia. Eu insisto em falar medieval, que eu sempre falei, desde que era muito pequeno. Mas eu já comentei aqui várias vezes que o termo medieval não cabe muito bem. Enfim, é uma fantasia de capa, espada e magia. E aqui ele criou todo um cenário onde, no próximo aqui, o próximo que eu queria mostrar, que é o Dungeon of Cards, Segunda Aventura em Livro. Ele está fazendo livros, livros de aventura, na verdade, explorando esse cenário, ao mesmo tempo que ele faz o jogo de tabuleiro, que consiste num deck de cartas de vários cenários. Ele fez o cenário básico, que é uma dungeon. O segundo cenário, que é nesse mundo gelado, que tem agora o livro. E o terceiro, quarto, quinto e sexto cenário são os que ele está apresentando aqui, que é o Pier. Aqui são, na verdade, itens a mais. O deserto, o escaldante, é um vulcão. Inclusive, dá para comprar eles todos, os quatro que estão sendo lançados agora. São decks de 55 cartas. E você vai colocando, montando a dungeon, montando o labirinto que você vai percorrer. E aí você encontra monstros, desafios. Você vai mexendo com seus heróis, que podem, dependendo do tipo de apoio, pode vir essas miniaturas. Normalmente, você faz com moedas. Ele até indica algumas formas para fazer o jogo. O jogo é baratinho. R$ 45,00 a meta básica, o deck básico de qualquer um deles. É possível jogar com qualquer um deles, sem precisar de outro deck. Mas quanto mais decks, quanto mais baralhos, maior o universo vai ficando. Então, é bem legal esse sistema de expansão que ele criou. E são vários. Depois eu entrei aqui, mas são cerca de oito cenários que ele está trabalhando. Meta todo ou nada de R$ 33,900. É uma meta alta, porque ele está com apenas R$ 7,000. Mas ainda tem até o dia 21 de maio para conseguir bater essa meta. E, enfim, levar. O frete não está incluso. E os envios a partir de julho de 2022. O frete vai ser cobrado à parte. No momento que ficar pronto, ele entra em contato. E o frete à parte. Esse lance de colocar frete à parte também ajuda para o próprio produtor do quadrinho, do livro, do jogo. Porque o Catarse, ele pega 17%, 13% do valor total adquirido. Mas ele, dentro desse valor que está aqui, se você coloca o frete, embute frete. Então, tira 13% disso aí também. E isso prejudica bastante para o produtor. Então, deixar o frete à parte é uma estratégia interessante e que ajuda. Principalmente nesses apoios que são outros produtos, como cartas, jogos de tabuleiro, que pesam mais ou tem um tipo de modalidade de envio diferente. Esse aqui, como eu já tinha comentado, indo e voltando. É o segundo livro que ele está trazendo, segundo Aventura Livro, nesse mesmo cenário. E aqui vai até o dia 10 de maio. Uma meta flexível. É possível adquirir o livro com o deck de cartas referente, que é o Baralho de Neve. Mas também é possível adquirir só o livro, ou só o deck com o PDF do livro e o outro livro que ele tinha feito, que é Essas Sombras Divinas. Continuando, agora a gente está fazendo a transição para entrar em literatura. Amazônia Assombrosa, do Maurício Coelho, da editora Cyberus. Essa editora está fazendo um compilado de vários contos. Ela entrou em contato com autores, autores enviaram suas histórias, que mescla o cenário lovecraftiano de seres ancestrais, deuses ancestrais, na Amazônia. Essa é a proposta. Horror cósmico em cenários amazônicos, imaginados por 14 escritores brasileiros. Tem meta tudo ou nada de R$ 4.600, tem 5 dias para bater, então precisa de muita ajuda para o livro ser impresso até o dia 1º de maio para fazer o apoio. A partir de R$ 25,00 o apoio recebe um e-book e a partir de R$ 40,00 o livro físico com frete de R$ 10,00 para o Brasil inteiro, ou seja, R$ 50,00. O livro que tem 170 páginas e vai ser entregue em julho de 2022. Continuando, Porto Alegre, uma biografia musical. Normalmente eu falo sobre essas temáticas mais voltadas para fantasia, ficção científica, ou quando é quadrinho o leque se amplia mais. Mas achei muito legal essa biografia sobre a música de Porto Alegre. Como a história, o Arthur de Faria, ele está contando a história de Porto Alegre através ou por meio da música. E achei muito legal. Bem, o vídeo vai ser visto por várias pessoas, espero. E essa tentativa de mostrar várias possibilidades de apoio, essa é uma que eu achei bem interessante. Já bateu a meta, vocês podem fazer o apoio até o dia 5 de maio para conseguir esse livro. R$ 68,00 vocês recebem com frete grátis para o Brasil inteiro. Aí vem o marcador de página, tem um cupom de desconto para a editora Arquipélago, que dá para encontrar outros livros. A entrega prevista para agosto de 2022 e tem outros tipos de apoio também. Vamos lá, contos para contar com medo. Daniel Boneso, ele está reunindo vários contos de terror na cidade de São Paulo. Então, é um terror contemporâneo da cidade de São Paulo. Acho legal, acho um cenário. O cenário urbano, nem tanto o cenário urbano, mas o cenário realista de cidades que a gente conhece, de locais que a gente conhece e que acaba convivendo, é bem interessante e acaba criando uma ambientação até maior do que cenários fictícios. Não que cenários fictícios não funcionem, mas sempre que eu vejo o terror sendo colocado em alguma... E eu gosto bastante de terror, horror e tal, mas sendo trabalhado em algum ambiente que eu conheça, isso me chama muita atenção. Eu falei faz uns 2, 3 anos de um livro independente de contos, que pega a mesma ideia, mas passa no Rio de Janeiro. Então, procure aqui no canal, tem um vídeo que eu falo sobre esse livro que eu não vou lembrar o nome, mas eram contos de horror na cidade do Rio de Janeiro, falando sobre as lendas e tal. Foi muito legal, comprei num evento. E aqui, a base é São Paulo. Bem, meta de 6 mil reais, quase 7 mil reais, tem 3 mil ainda, então está na metade, um pouco menos da metade, precisa de ajuda para isso ser finalizado. 6 de maio é o último dia de apoio, a partir de 10 reais é o muito obrigado, a partir de 50, a partir de 50, na verdade, as primeiras 24 horas, a partir de 55 reais com frete grátis, vocês recebem o livro no Brasil inteiro. São 10 contos, tem pessoas, o Enéas Tavares, finalista do Prêmio Jabutim, com uma obra que foi publicada na Dark Side Books, então tem autores de peso também, outros autores mais iniciantes. Tem, em algum lugar fala aqui o número de páginas, mas é por volta de 200 páginas, se eu ouvi bem. Bem, entrem no projeto, vocês vão saber um pouco melhor. A ideia é que seja entregue até julho de 2022, então está logo ali. Vamos lá, a baixa frequência vai ser editado pela Cartola, editora. A editora Cartola, eu sempre comento ela aqui, porque ela é figurinha carimbada do Catarse, ela traz livros, geralmente são antologias, com vários contos, mas aqui ela trouxe um livro, é uma história só, de um único autor, que é esse, qual que é o nome do autor? Está aqui, nascido em 1955, mas não está o nome do autor, está aqui para cima. É um livro de 200 páginas do Rick Carreira. O que que é, qual que é a ideia? Durante uma monótona madrugada, uma estranha frequência foi transmitida em uma estação de rádio local, que começou com um pequeno chiado e começou a afetar os moradores da cidade, eles desmaiaram, eles tiveram pesadelos e aconteceu alguma coisa na cidade. Isso aqui me lembrou, essa ideia dessa frequência de rádio que acontece em algum lugar, me lembrou o Frequência Killian, é um seriado de horror, que foi baseado num podcast, mas virou um seriado, uma animação em vários episódios, argentina, que tem no Netflix. Então procure lá, vale a pena assistir, é um seriado de horror bem interessante, numa animação estilizada, que foi baseado num podcast sobre lendas urbanas, lendas mais, ou lendas rurais, lendas contemporâneas. E esse Baixa Frequência me lembrou isso. Bem, a meta R$ 2.000 é pouco, mas ele tem menos ainda, R$ 910. Então vamos tentar ajudar. 19 de maio é o prazo máximo para fazer o apoio, e a partir de R$ 25 tem a versão digital, a partir de R$ 70 tem a versão impressa, que é com o frete grátis para o Brasil inteiro, para ser entregue em setembro de 2022. Vamos lá, continuando agora, a gente entra em quadrinhos, finalmente. Terror em Nanquim, da Morgana Alessandra. Na verdade, aqui é uma compilação também, é uma antologia de contos de horror. São vários autores que estão trabalhando nessa revista. E aqui vai ser uma história de uma revista de 148 páginas em preto e branco. E bem, tem vários autores aqui, que estão mostrando quem é quem, falando quem vai fazer o prefácio, o pós-fácio, e os autores que estão fazendo as histórias. Tem muita gente conhecida, já falei sobre alguns desses autores em vídeos meus no canal. Enfim, está terminando, tem quatro dias só para terminar, R$ 7.000, mas é uma meta flexível, então vai sair de uma forma ou de outra. dia 30 do 4, é o último dia de apoio, para receber a revista a partir de R$ 55,00, com frete fixo de R$ 10,00, R$ 65,00, uma revista de 140, 140 e pouco, 148 páginas de horror, para o Brasil inteiro, com entrega prevista para maio de 2022. Então, ela já está praticamente pronta, é só imprimir e começar a enviar, provavelmente, no finalzinho do mês de maio. Vamos lá, continuando. Guitar City, editora Draco. A editora Draco já está no mercado faz bastante tempo e está trazendo uma história de humor, mais ou menos humor, mas ela vai explorar, vai mergulhar no cenário underground dos anos 80, 90, inspirado nesse cenário underground dos anos 80, 90, dos quadrinhos, mas principalmente do rock, gerou essa história desses dois autores, Ron Celistre e Flávio Barbosa. Então, aqui vocês vão ver o projeto, o que consiste, sempre a mesma coisa. O que eu falo, 216 páginas, é uma revista grandinha, com páginas coloridas, aqui um pouco da arte, bem na pegada underground dos anos 80 e 90, usando as cores daquela época, que são cores mais chapadas, sem muito trabalho de reflexo e tal. É uma arte que, não sei se é digital ou não, mas que vai remeter muito a esse tipo de pintura, a esse tipo de forma de trabalhar dos anos 80 e 90 pré-digital. Meta, 17 mil reais, tudo ou nada, está com 10 mil atualmente, então ainda precisa de ajuda para bater. 5 de maio é o último dia para fazer o apoio, e a partir de 85 reais, com o frete para o Brasil inteiro, já está incluso o frete, mais cupom de 20% de desconto para a editora Draco, vocês conseguem receber a revista para julho de 2022. Continuando para Dricks, Grupo Virafolha, vai ser publicado pelo Grupo Virafolha, mas é da autora Anna Pepper. Ela é uma, principalmente ilustradora, e aqui ela vai trazer a história de um dragão que chegou na puberdade, e ele tem que fazer esse ritual de transição, ritual de que ele está mostrando que ele virou adulto em um dos rituais, é justamente sequestrar uma princesa. Uma história que vai falar sobre amadurecimento, mas com o dragão como protagonista. Bem interessante, a previsão do envio entre maio e junho de 2022, ela colocou novas metas, porque inclusive o projeto, que tinha uma meta bem baixinha, ela colocou de 1.100, está com 3.500, e ainda tem até o dia 5 de maio para fazer a contribuição. R$ 46,00 nas primeiras 48 horas, então não mais. R$ 39,00 vocês recebem a revista com frete de 5, R$ 44,00 então, a revista no Brasil inteiro, com cupom de desconto de 15% para o próximo lançamento da editora, que é Os Miseráveis, da companhia Livre de Mercenários. Aqui vai falar um pouco sobre a história, quem que é a autora, mas é um quadrinho com 112 páginas para vocês conhecerem um pouco mais. Enfim, já falei, maio de 2022, final do mês, deve estar começando o envio. Continuando para o livro do Jorge, Theo e o Minimundo. Eu achei muito engraçadinha essa história, porque na verdade são várias tirinhas sobre o tio do pavê. São piadas, né? A gente vai acompanhar várias piadas sobre o que seria o tio do pavê. Achei interessante, tirinhas do Jorge. Conhecidas, inéditas, reunidas em um único livro. Aqui é o Theo e o Minimundo, meta tudo ou nada de R$ 19,00, ele já tem R$ 27,00, então já bateu, já conseguiu mais do que precisava. R$ 6,00 de maio, para ser o último dia de apoio. E aí vocês podem pegar tanto a versão digital quanto a versão, o primeiro livro do Jorge, mais caricatura, dá 20... Não, esses são os primeiros 20 apoios. R$ 29,00, banana maçã, o livro do Jorge autografado, com marcador, seu nome impresso, com frete de R$ 12,00, R$ 41,00. Vocês recebem o livro até para julho de 2022. Então tem vários comentários, já é um autor bastante conhecido, e o livro vai ser esse formato meio quadrado, com 48 páginas, 16x16k, por orelha, impresso, em cores, papel polen, polen bold. E achei divertido, pelo menos, para comentar, achei interessante. Agora, Rocketeer, as novas aventuras, da editora heroica. eu tinha falado sobre o Rocketeer, o primeiro volume que a editora heroica já trouxe, que é uma história nova do Rocketeer, tem um vídeo no canal comentando, fazendo a resenha, então vejam lá. E, bem, esse novo momento do Rocketeer, a gente tem várias histórias sendo publicadas, tanto histórias fechadas, ou arcos fechados, quanto histórias pequenas. E, nesse caso, as novas aventuras, o primeiro volume, a editora heroica está reunindo, foram oito histórias, de oito páginas, cada uma, mais ou menos, às vezes variando para cima e para baixo. Tem autores super de peso, Darwin Cook, David Gibbons, o Kurt Busick, Mark Waid, Michael Reddy, John Cassidy. Então, são autores muito conhecidos no meio dos quadrinhos, são 11 histórias, com cerca de oito páginas cada, todas são inéditas no Brasil, desse personagem, que é um personagem que é muito icônico para mim, para muitas pessoas, mas ele quase não foi, quase não tem história sobre ele, ele é quase um ícone, sem que, mitológico, por assim dizer. Bem, meta flexível, 25 mil, está com 15 mil, é sempre bom bater a meta, isso vai ajudar a trazer as mais aventuras do Rocketeer, as que estão sendo publicadas. Até o dia 13 de maio, dá para fazer o apoio, 56 reais, frete grátis para o Brasil inteiro, e vocês recebem a revista. Ela tem vários extras, e aqui vocês veem um pouco da arte, são artes variadas, com artistas bastante diferentes, como aqui, o Michael Reddy com a Laura Reddy, depois, John Casta e com a Laura Martin, o Kurt Busiek com o Dave Stewart, e aí vocês vão vendo todos os desenhos e tal, tem textos complementares, é um formato bem interessante que a Editora Heroica está trazendo, com entrega prevista para junho de 2022. Vamos lá, Book Tour, por Editora Moby Dick, Editora Moby Dick, se eu não me engano, é uma editora nova, está começando com esse Book Tour, e é um quadrinho de um autor aqui, é um cartunista e ilustrador britânico, que fez, ele ganhou vários prêmios, mas ele não é muito conhecido aqui no Brasil, embora tenha trabalhado para DC Comics, para Marvel, para Dark Horse, Médio, várias dessas editoras conhecidas, mas eu mesmo não tenho muito conhecimento sobre esse autor, pelo menos assim, por cima, o Andy Watson, mas ele traz essa história bastante autoral, eu não diria que não, eu diria até que ela é autobiográfica, sobre um autor que vai fazer, vai tentar fazer um Book Tour, vai tentar levar o seu livro para várias livrarias, comentar, falar, fazer a apresentação do que é o livro, e lá ele vai ter esses contatos com as pessoas que leem seu livro, ou que não leem, é bem interessante, é uma turnê de livros, nessa turnê ele vai conhecendo pessoas, é uma história de conhecer a sociedade. Interessante, meta 38 mil, conseguiu 21 mil, é bom sempre, ela é flexível, vai sair uma hora ou outra, mas é sempre bom bater essa meta para ajudar a editora a produzir, trazer com mais velocidade, com mais títulos. 20 de maio é o último dia, R$ 72,00 com frete incluso, marcador Book Plate, vocês recebem em casa em julho de 2022. Agora, memorabilha, Luiz Andrade, esse aqui é uma viagem intimista sobre as coisas que findam e as que perduram, são várias historinhas pequenininhas, sobre a vida e sobre a memória, memórias que a gente mantém, memórias que a gente acaba perdendo. Ela é muito mais uma poesia visual, pelo que eu li sobre a explicação, são uma história de 56 páginas, são várias historinhas, na verdade, mas uma revista de 56 páginas, no formato A5, e é bem interessante, eu gosto também desse tipo de publicação, porque permite explorar até o ser humano, a sociedade. Bem, ele está precisando bastante de ajuda, claro que tem até o dia 25 de maio, ainda tem mais um mês, mais ou menos, para terminar, mas é uma meta de R$ 3.000,00, que não é alta, porém ele só está com R$ 550,00, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo. Até o dia 25 de maio, como eu disse, com o livro, a partir de 25, a versão impressa, é a versão impressa já, com frete, de R$ 10,00. R$ 35,00, vocês têm essa revista de 50, 56 páginas, sobre a vida e tudo mais. Miolo em preto e branco, aqui, ó, 56 páginas, está falando mais fácil, para ser entregue em julho de 2022. Vamos lá, agora, INCO 2021.1, Cabana Tropical. Essa revista INCO também é uma antologia, mas é uma antologia do Rafa Pinheiro. O Rafa Pinheiro, ele está trabalhando na editora Guará, ele é o principal editor, é o cara que revolucionou a editora Guará, por o que ela é atualmente, e se vocês quiserem saber mais sobre a editora Guará, a gente fez um podcast, um Fortaleza Quântica, com, entrevistando o Rafa Pinheiro, mas o Rafael, lá no Multiverso 38, ele fala bastante, ou ele tem alguns vídeos que comentou sobre a série, as revistas, a revista mensal que a editora fez. Eu fiz alguns vídeos sobre algumas publicações da editora Guará, mas de histórias fechadas. Enfim, Rafa Pinheiro também é professor, e nessas aulas, os seus alunos, eles terminam produzindo um quadrinho com a editoria dele. E, enfim, esse INCO 2021.1 do Cabana Tropical é justamente esse trabalho de formatura deles. É bem legal que ele faz isso, ajuda muito a cena de quadrinho, a cena de quadrinho independente, mas a formação de quadrinistas. Aqui, inclusive, dá para comprar o Cabana Tropical e o Emboscada, que foi a versão, a revista anterior. Bem, enfim, entrem aqui, conheçam, vejam quem são os autores. Também é possível pegar outras coisas da editora Guará, até com um desconto, como livro quadrinhos dependentes, o Teu Crasilha. Teu Crasilha, eu fiz vídeo no canal, não lembro se eu já subi ou não, mas eu já li, eu achei bem legal, eu acompanho desde 2015, desde 2015, 2016, o autor. Preto Tipo é uma revista nova que eles estão lançando, Solo está na Amazon, Crisálida está na Amazon, INCO volume 1 e volume 2. Bem, enfim, até o dia 25 de maio, ajudem, ajudem principalmente esses quadrinistas novatos, independentes. Meta 1500 é baixa, 793 é o quanto eles têm agora, mas dá para bater até o dia 25 de maio, por R$30,00 com frete grátis, vocês recebem em casa. Bem, é um preço até bastante convidativo. Vamos lá, Abram Stone, da editora Tundra. A editora Tundra já tem podcast, já conversamos com os editores, eles estão trazendo publicações bem interessantes, um revival de algumas revistas ou autores que já foram publicados no Brasil. Abram Stone é uma história inédita no Brasil, mas que o Joe Kubert escreveu no início dos anos 90 de uma forma mais, de uma forma mais, não, de uma forma completamente independente. E é uma história voltada para o mercado europeu, ele fez para o mercado europeu, não tem nada a ver com a parte super-heróica que ele fazia, mas trabalhando com o cenário de faroeste. Bem, meta de 20 mil, eles estão com quase 9 mil reais. Para o dia 26 de maio tem mais um mês, mais ou menos, mas bem, ajudem a editora Tundra a trazer cada vez mais coisas inéditas aqui no Brasil. 60 reais vocês podem, opa, esse aqui está esgotado, primeiras 72 horas, a partir de 79 reais, vocês recebem a revista com frete de 27, ou seja, 106 reais, vocês recebem essa revista, que é um formato maior que o formato americano, inclusive, não sei se tem, por aqui, depois vocês podem ver, tem o número aqui, 144 páginas, preto e branco, 22 por 30, traz as três histórias completas do Abram Stone. Bem, a ideia é que seja entregue em agosto de 2022, entrem, conheçam, vale bastante a pena. essa daqui, eu sempre falo sobre, eu sempre acabo falando sobre o que está sendo publicado das editoras, da Bonelli, que é trazido por aqui, a editora 85, é uma das principais que traz material da Bonelli, agora ela está estreando com o Cassidy, Cassidy é um personagem policial, vai, entra no gênero policial, investigação, ou até espionagem, de certa forma, e que foi publicado aqui no Brasil, pelo editora Mythos, mas num projeto que não foi para frente, então eles publicaram as cinco primeiras edições, de um total de 18, e abandonaram, agora, a editora 85 está trazendo, em, encadernados, grossões, com seis edições, ou seja, tem 500, deve ter 500 e poucas páginas, cada um dos volumes, para ser concluído, toda a minissérie, ou maxissérie, em três volumes, aqui no Brasil, e também tem o volume, os próximos dois volumes, do Mr. No, cadê? aqui eles, eles falam, aqui o Mr. No, especial número 7, Mr. No, especial número 8, uma delas, vai trazer o crossover, do Mr. No, com o Marte Mister, que são de épocas diferentes, mas eles vão, acabar se encontrando, tem envolvimento alienígena, como a capa já, já indica, fala sobre a Skynet, que é essa, organização secreta, que aparece, em Marte Mister, aparece na Tanevra, aparece em Zagor, e aparece também, no Mr. No, enfim, eu gosto muito do Mr. No, eu gosto muito do Marte Mister, e essa aqui é, é compra certa, e enfim, conheçam, o que a Editora 85, está trazendo com o Cassidy, e com essas edições especiais, que são, histórias completas, né, o Mr. No, cada edição, é uma história completa, Cassidy, faz parte de uma maxissérie, mas no sistema, bonnelliano, você pode ler, cada edição, dá para ler, de uma forma, que dê para compreender, perfeitamente, bem, eles estão começando agora, tem até o dia 26 de junho, eu vou falar dele, mais uma vez, no mês que vem, mas eu sempre gosto, de chamar atenção, para o material da Bonelli, enfim, R$ 112, vocês recebem, os três, as três revistas, que estão sendo lançadas, com frete de 25, então, R$ 137,40, para receber, tudo, porém, vocês podem, inclusive, pedir outros, comprar só o cast, comprar só o Mr. No, parte 1, parte 2, edição especial número 7, edição especial número 8, sozinho, abandonado, ou com tudo junto, e também, pode pedir, as edições, todo o catálogo, da editora 85, é bem, bem legal, que vocês podem explorar, aqui está o catálogo, eles têm, oito dumpers já, quatro, Morgan Lost, Lost 2, Nicky Ryder, Mr. No especial, são seis, o Almanac do Mr. No, Diabolique, Hell Noir, o Saguaro, inclusive, enfim, o catálogo está bem grande, eles são uma editora recente, mas que estão crescendo muito rápido, e que vocês podem comprar tudo, por aqui também, enfim, entrem, explorem, que vocês vão gostar, agora, quero puxar a sardinha, para o meu lado, por causa do que? 10 dias perdidos, é uma série, do Sun Heart, que está terminando agora, são oito edições, eu venho falando, desde 2018, da primeira revista, até a sétima, eu fiz resenha de todas elas, sem esperar, que na verdade, eu ia estar participando, do projeto no final, 10 dias perdidos, vai contar a história, é uma história de fantasia, num passado alternativo, onde em 1582, existiu, isso de verdade, a mudança do calendário juliano, para o calendário gregoriano, nessa mudança, por ajuste matemático, eles pularam 10 dias, porém, o Sun, ele coloca, que nesses 10 dias, estava ocorrendo um caos, entre magia, entre domínio de energias, então, nesse, nesse caos total, que a história vai se passar, é uma história de aventura, vai envolver vários deuses, várias lendas, é bem legal, é bem divertido, e bem, ouçam, assistam, os vídeos que eu fiz, desde 2018, eu venho falando, 10 dias perdidos, nesse especial que encerra, a gente tem uma edição comemorativa, não só por causa do encerramento, mas tem algumas coisas especiais, que são, que são, tanto a caixa, que vocês podem comprar, a caixa, com, para colocar todas as 8 edições, mas, para mim, principalmente, o jogo de cartas, que é um jogo, baseado no cenário, dos 10 dias perdidos, mas, é um jogo de, de, zoar com um amiguinho, mais moveis, você tem que, é um jogo de, começar a fazer, a reunir as energias, né, fazendo essas trincas, para fazer, mais ponto, e ganhar do oponente, um jogo rápido, para iniciante mesmo, para quem não conhece, muito jogo de tabuleiro, são regras bastante simples, mas, fui, fui eu que criei, eu acho, eu preciso falar sobre isso, então, ajudem, ao 10 dias perdidos, comprem a 8 edição, comprem todas as edições, se vocês não leram nenhuma delas, mas, principalmente, ou, tá, não vou, não posso falar principalmente, mas, deem uma atenção, para o, para o jogo, do 10 dias perdidos, são 48 cartas, 50 no total, né, que são duas de regras, e tem o frete já incluso, bem, eu sempre falei, do frete, principalmente dos jogos, nesse caso, o frete já está dentro, então, isso ajuda bastante, para quem está comprando, né, vai ficar, tirando o frete, se vocês forem pensar no frete, vai ficar até mais barato, para quem vai comprar um jogo de cartas, desse, desse, desse estilo, enfim, tem inclusive, várias artes inéditas, que o Sam, entrou em contato com vários autores, o layout, né, o design gráfico, de, de onde vai cada, cada elemento, das cartas, foi feito pelo Will, então, foi um trabalho, muito legal, que a gente fez, e que vem fazendo, desde o final do, do ano passado, né, de 2021, e agora, está se, se finalizando, entrem, conheçam, 10 dias perdidos, o jogo de cartas, né, o card game, e a própria revista, o projeto, né, as revistas, vocês podem, pegar, a partir de 15 reais, para ser entregue, em setembro de 2022, com frete, já incluso, as revistas, são de 28 páginas, se eu lembro bem, aqui a capa, 30 páginas, dá para vocês, leem o preview, né, das seis primeiras edições, e tal, eles têm vários, apoios, para pegar, as oito edições, ou cada uma, dessas edições, até o dia 30 de maio, então, entrem, conheçam, e como eu disse, especialmente, deem uma, atenção especial, no jogo, inclusive, para quem quiser jogar, 10 dias perdidos, entre em contato comigo, porque, ele está disponível, numa plataforma digital, que é onde a gente, faz testes, e tal, e nessa plataforma, dá para a gente, conversar, né, pelo, a gente conversa, pelo WhatsApp, e aí a gente, joga o jogo, eu apresento o jogo, para vocês, é só entrar em contato, a gente marca, um dia, super, super fácil, enfim, e, para finalizar, já o vídeo, eu sempre falo, sobre a editora Graffiti, Atualmente, ela está com dois, projetos em aberto, O Olho do Diabo, do Mozart Couto, e o Não Farei Nada Com Você, que é um livro, da Paula Barbato, né, esse aqui é um livro policial, e esse aqui, são contos de terror, terror e cangaço, uma antologia, que eu já, eu já li, achei bem, bem interessante, eu lembro, só fiz um vídeo no canal, sobre, sobre O Olho do Diabo, que eu li a edição, antiga, de 90, do, do comecinho dos anos 90, enfim, agora já está meio nublado, já falei dela, faz bastante tempo, e eu acabo sempre falando também, além da Graffiti, da editora Red Dragon, que tem, todo esse material, da, da Bonelli, mas não só Bonelli, tem Conan, material, inclusive, da, é, não diria independente, mas, é, revistas que foram publicadas, na, Uruguai, Chile, Argentina, e algumas revistas, inclusive, que são, nacionais, então, tem um catálogo bastante vasto, bastante interessante, para vocês entrarem, e conhecerem, a editora Graffiti, também, vocês podem conhecer, pelo site deles, que também, ou, comprando pelo Mercado Livre, comprando pelo, pelo Shopee, pela Amazon, todos, vocês podem, as outras revistas, que já foram lançadas, bem, principalmente, Samuel Starr, Nathan Ever, o primeiro volume, Nathan Ever, Nathan Ever, esse, o volume gigante, Brad Barron, que é uma série bem legal, enfim, algumas dessas revistas, o T, algumas dessas revistas, eu já comentei aqui no canal, outras, eu ainda, eu ainda não li, enfim, conheçam a editora Graffiti, conheçam a editora Red Dragon, conheçam o 10 dias perdidos, especialmente o jogo, e todos, esses projetos, que eu falei no Catarse, espero que o vídeo, não tenha ficado muito longo, eu espero que vocês, tenham gostado, de conhecer um pouco mais, do que a gente está, terminando, do que o Catarse está finalizando, nesse próximo mês de maio, a gente se vê no próximo episódio, comentem aqui, se vocês gostaram, desses, desses apoios, se vocês não gostaram, se vocês, já usam o Catarse, conhecem ou não, a gente conversa, nos comentários, enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba pra sugar, onde falam sobre filmes e séries, todos os dias com resenhas novas, e o Fortaleza Quântica, que é um podcast, onde eu, Rafael do Multiverso 38, e outras pessoas, a gente faz, falam sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, episódios atemporais, então procurem Spotify, ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos, bons livros, bons jogos, e falou! Tchau! Tchau!